Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente fim de semana. Hoje tenho aqui para vos mostrar então os cheirinhos que estou a usar hoje de perfume, gel de ducho, o que é que usei e o que usei durante esta semana. Então, esta semana, dizemos aqui em Lisboa, esteve muito quente, eu acho que toda a semana esteve quente, apesar do tempo estar sempre assim meio nublado, meio nuvoeiro, não sei, mas não esteve vento aqui assim a semana toda e estava sempre um bocadinho quente, sabe? É mesmo assim um bocadinho exagerado, quente, achei eu. Hoje mesmo assim, apesar de não estar muito vento à mesma, mas eu acho que deu assim um bocadinho de um arrefecimentozinho, mas nada ainda significativo, digo-vos mesmo. E então, eu utilizei quase sempre perfumes assim, leves durante a semana e hoje também tenho aqui um que eu adoro, estou mesmo a terminá-lo até, mas adoro, aconselho-vos muito. Mas vou começar com o gel de ducho. Utilizei hoje este gel de ducho de lavanda da Mousse Vital, eu comprei em farmácia mesmo, ele custa, ainda está marcado aqui, 3,95€, mas podem comprar também se quiserem comprar online, há em muito sítio, a Primor, a Arnal tem este gel de ducho. Portanto, e é mesmo uma lavanda suave, assim, parece com um toque de óleo, sabe? É mesmo de lavanda, adoro, não me canso de usar. Também já não tenho assim muito, já estou a meio da embalagem, mas vou voltar a comprar outro, claro, quando estiver mais em baixo, aqui o liquidozinho, não é? Mas foi o que utilizei hoje, então, para o gel de ducho que utilizei para o banho ducho da manhã, portanto, e também é muito bom ao deitar, digo-vos, este lavanda é excelente ao deitar, muito tranquilizador mesmo assim, dá-se uma sensação mesmo de calma, é ótimo, às vezes depois de um dia assim mais corrido, muito bom mesmo também para o ducho à noite. Ou bem, também dá-se, se quiserem fazer um banhinho de hidromassagem, ele também fica muito bom. E a colónica e o perfume que tenho hoje posto, que adoro e estão a ver que eu já só tenho mesmo aqui este restinho, portanto, está mesmo mesmo a terminar e vou comprar outro. É da Senhora Borderline e é o Triângulo de La Lavanda. É um perfume unissexo e é uma mistura de lavanda com baunilha, assim, que fica delicioso, é mesmo um perfume delicioso, ele é inspirado no Lavandre Anon da Lancome, na parte dos perfumes da Lancome, um bocadinho mais de nicho. E eu adoro este perfume, eu até gastei muito porque o usei também muito à noite, sabem, assim também ao deitar até um bocadinho no pijama, dá-me para, é maravilhoso mesmo, gosto imenso deste perfume. Tem uma fixação e uma projeção, a projeção vou dizer assim moderada, mas a fixação é boa, adoro, portanto, vou voltar a comprar. Eu tenho um fresquinho de 100ml e é para repetir, portanto, este aqui aconselho-vos e podem ver na Senhora Borderline, a Senhora Borderline tem um catálogo muito grande de perfumes similares, é mesmo muito grande e está, põe novidades todas as semanas, quase, é uma coisa mesmo ótima, porque assim temos muito pronto a escolher, não é verdade? Os preços são bons, os preços da Senhora Borderline são muito bons também, tem tamaninho deste 15ml, 30, 50, 100, 250, portanto, tem uma grande variedade de tamanhos, o que também acho que é bom. Eu tenho vários fresquinhos de vários tamanhos e acho que dá muito jeito, até os de 15 dão muito jeito também e ainda 15ml dá a vontade para experimentar muito bem o perfume em nós mesmo, portanto, eu tenho vários de 15ml. 15ml também e têm 10% de desconto nas vossas compras, se utilizarem o meu código de desconto, eu vou deixar-vos aqui o código de desconto e também têm direito a 4 amostras grátis de todo o catálogo, ok? Digam que vão da parte da Ana, do canal Ana Mice Verniz, podem escolher logo ali assim na caixinha, mesmo onde está para escolher as amostras, 4 amostras então grátis de todo o catálogo. Descarreguem o catálogo, que eu acho que, e está muito bem organizado o catálogo, assim, percebe-se perfeitamente o que é o quê, quais são as inspirações, percebem? Portanto, está muito bom, muito fácil, que acho que é o que queremos também numa loja online. Portanto, este aqui é o que eu estou a utilizar então hoje aqui, uma lavanda doce, baunilhada, fantástico. Depois, o que é que eu utilizei mais de jeito dos durante a semana? Utilizei este aqui, que é o Nuvem de Talco, da Malizia, esta marca italiana. Esta nuvem de talco é assim, um cheirinho floral, masca, talcado, muito agradável. Eu estou a gostar muito deste tipo de cheiros, portanto, este aqui ficou completamente aprovado mesmo. Se gostam daqueles florais assabonetados, sabem? Este é esse género, é um creme muito bom, assim, de ducho, sabem? É um gel de ducho, assim, um bocadinho mais cremoso, sabem? Depois, utilizei também o Monói, como digo, teve muito calor mesmo. Utilizei, apeteceu-me aqui, voltar ao Monói de Verão. Este é o da Evluderme, também, podem comprar na Wells, por exemplo. É muito bom e também há noutras lojas, claro, é de farmácia para farmácia, também a Evluderme. E este é mesmo o Monói à La Folie, é dos melhores Monóis também, que vos posso indicar. É muito bom mesmo, tem a embalagem de litro. Utilizei também aqui, da Nivea, o Star Fruit, da Nivea, que tem carambola. E aqui uma mistura de carambola, também diz que tem óleo de Monói, mas eu não sinto muito Monói, sinceramente. Mas é muito agradável, é fresquinho, é mesmo, assim, um fresquinho frutado, muito bom. Portanto, tem aqui a carambola, que eles chamam Star Fruit, portanto, em inglês, aqui, assim, esta fruta aqui. Assim, um bocadinho cítrica, sabem? Muito bom, também utilizei este. Depois, um da Vaseline, que eu sou fã dos jeitos da Vaseline, para toda a família, acho que são ótimos produtos. Aliás, eu gosto muito da marca Vaseline. Este é o Pec Poupa, são um litro, e é o de camomila e mel. E é mesmo delicioso. A mistura está muito bem feita, dá um toque floral ao mel, portanto, não o torna muito doce, nem ajoativo, nada disso. Tem ali o toque em mel, mas está muito bem feito, acho eu, e é muito bom para a pele. Este Vaseline, eu acho que estes produtos são muito bons, todos os produtos de Vaseline que eu tenho experimentado, acho que são muito bons para a pele. Depois, o que é que eu utilizei mais? Utilizei um da Ziaja, o de Pitaia, da Ziaja. Comprei, eu penso, foi nanotino, exatamente, foi nanotino. E cheira mesmo à fruta. É um toque frutado aqui, muito bom também, fresquinho, delicioso, sabe? É mesmo daqueles géis duchos deliciosos. E eu acho que nem chegou a 2€. Este gel ducho tem 500, tem 500 ml, e 500 ml nem me chegou a 2€. Portanto, tem uns preços, tem uns preços muito bons estes géis duchos da Ziaja. Eu agora quero ver se compro o de Figo. Também quero o de Chaveurde, também queria experimentar. Portanto, há vários, vamos experimentando a pouco e pouco, para tirar, a partir também deles, não é verdade? Dos cheirinhos e ir variando sempre. E utilizei aqui também um que eu adoro, é assim, o meu gel ducho favorito da Zara Home, que é o Basílico, assim, Basílico. E temos uma mistura aqui de menta com o toque Basílico, que é assim, mesmo muito bom. Portanto, fica assim, um toquinho fresco, fresco meio, assim, como é que eu ia te explicar? Aconchegante, até ao mesmo tempo. Adoro, mesmo muito. Este já é a minha segunda embalagem. Eu primeiro comprei uma de 500 ml, e agora comprei a de litro, porque realmente vale muito a pena. E quero ver se lá vou agora para a semana, se passo lá para a semana, se vou ver também, saiu também uma mousse, também, que quer ver se experimento. Portanto, maravilhoso. E eu comprei também o esfoliante, que também é muito bom. Aconselho-vos também, muito. Por acaso, não trouxe para aqui o esfoliante, mas é a minha embalagem de 500 ml, o esfoliante. Também assim, esta em fresquinho, com pump. Dá muito jeito, até. Vamos aos body sprays. Utilizei dois body sprays do Continente, My Label Continente. Aqui, o Mango Mystique e o Golden Glee. Já tenho review no canal, se ainda não viram e tiverem curiosidade, eu tenho os quatro que saíram da My Label. Se tiverem curiosidade e ainda não tiverem visto o vídeo, é só procurar por My Label Body Spray, My Label. Eu falo um bocadinho deles, até porque eles são todos assim, um bocadinho... Os cheirinhos lembram, assim, outros cheirinhos, não é verdade? Este aqui é, assim, um pistacheo caramel delicioso. E este é mesmo um cheirinho, assim, a manga. Mesmo aquela frescura e, ao mesmo tempo, a docinha, a manga, assim, mesmo docinha. Portanto, aconselhos qualquer um deles. Este aqui é o meu favorito, o Golden Glee. Portanto, muito bom. Utilizei também um da Nuxe. Nuxe, Nuxe, aqui, este é o Reve de Té, da Nuxe. E é muito fresquinho, para pôr no corpo todo. Uma excelente pulverização. Apetece pôr, conjuga com todos os perfumes que vocês queiram. Portanto, é um cheirinho mesmo chá verde, sabem? Assim, e ao mesmo tempo parece que dá, assim, uma frescura, sabem? Desaparece logo assim na pele, até fica só assim fresco. Eu gosto bastante deste Nuxe. Podem comprar na Atida, por exemplo. Depois, também, aqui, a água de colónia da Corpore Sano. Também sou fã, flores do campo. Muito bom, mesmo. Ingredientes muito naturais. Vale muito a pena. Também comprei na Atida, cerca de 10 euros, 300 mililitros. Utilizei a Magnolia, da Acbrito, que eu gosto também muito. Este não tem pulverizador, é mesmo assim. Muito bom. Um cheirinho tão delicado, tão suave, mesmo para quem não gosta de perfume, para quem não gosta de colónia, para quem não gosta de cheiros fortes. Mas, aconselho-vos, experimentem, que eu tenho a certeza que vão gostar. Eu comprei do Continente. Este, eles têm este, de Magnolia. Têm o tradicional Lavanda. Têm o de Fava Tonka. E têm também um, que é qualquer coisa marinho. É assim, talvez um pouco mais masculino. Que é velinho claro. Portanto, muito bom. E usei também aqui o Monoi, o Monoi da Monoterm, que comprei na Notino, que é assim também maravilhoso, mesmo cheirinho a Monoi, delicioso mesmo. Vamos aos perfumes. E então, os perfumes que utilizei esta semana, para além daqui do que estou, não é este aqui, que estou a utilizar hoje, da Senhora Borde, Utilizei também outro da Senhora Borde, que é o Rose Prick. E toda a gente me perguntou o que é que eu tinha posto. Digo-vos mesmo. É um perfume, se gostam de rosas, este Rosa Brick, que é similar ao Rose Prick, do Tom Ford, está muito bom mesmo. Se gostam de perfumes com rosa e com patchouli, experimentem este Rosa Brick, que vão adorar. Tenho a certeza absoluta. Muito bom agora para o outono. É excelente este perfume. É feminino. Apesar de ele estar classificado como unissexo, este perfume, mas eu acho que ele tomou um bocadinho mais para o feminino, talvez. Mas se o público masculino gostar de perfumes com rosa, acho que devem apostar nele, porque fica muito bom na pele. Mesmo, muito bom. Porque sabem porquê? Porque tem o toque de roso do patchouli. E então não deixa o perfume, a rosa, apesar de ser dominante, mas está misturada, sabem? Entra logo ali, assim, a outra nota, sabem? Que é o patchouli neste caso. Portanto, estes dois aconselhos são muito bons mesmo na senhora Borde. Boa fixação, boa projeção. Utilizei também aqui o Arden Beauty, da Elizabeth Arden. Um perfume floral, assim, um floral suave. É um floral que eu gosto bastante de utilizar. É, assim, um floral que tem um toquinho fresco. Não é demasiado floral. Não é aqui demasiado uma flor só. Tem aqui uma mistura, sabe? Gosto bastante dele. É fresquinho ao mesmo tempo, mas assim com aquele toque de flores. Muito bom. Outro fresquinho que utilizei também esta semana foi este, o CK One. Este aqui, uma edição do CK One, este vermelhinho, que tem uns toques melancia. Portanto, achei que também estava bom para o tempo. Como digo, houve ali um dia ou dois que eu até tive bastante calor mesmo em casa. Então, apetecia mais, assim, um toquinho fresco, ligeiramente adocicado, entre aspas, aqui, porque ele não é propriamente doce. Mas tem aquele toque da melancia, sabem? Que eu gosto dos perfumes. Utilizei também um da Divine, o 162. Este aqui é similar ao Guerlain La Petite Robes Noirs, que também está muito parecido com o La Petite Robes Noirs, ou de Parfum. Portanto, tem o mesmo género de notas e eu gosto bastante deste perfume. Portanto, também o utilizei esta semana, o 162, então, da Divine. Utilizei também o Burberry Her, o Burberry Her, se gostam de perfuminhos, assim, com um toquinho baunilha e morango, aqui, assim, este toque. Esta é a versão ou de Parfum. Eu acho que é a que tem a nota de morango um bocadinho mais evidente, sabem? As outras versões, a Intense, o Parfum, são um bocadinho mais carregadas na baunilha, sabem? Então, este aqui acaba por ser um bastante fresquinho. E também já ouvi dizer que a versão ou de Toilette também é muito boa. Portanto, vão ver, Burberry Her, um perfume também bom para qualquer altura do ano, diria eu. Se estão a procurar um perfume para qualquer altura, é um perfume divertido. É um perfume fácil de usar e de gostar. Vejam o Burberry Her. Depois, tenho aqui um também que gosto bastante, da Aramaine. Chama-se Urbaniste Privé, aqui assim, da Aramaine. Podem comprar na Perfum Pur. Também tenho desconto para vocês na loja, na Perfum Pur. É uma loja que eu gosto imenso. Tem marcas fantásticas de perfumes e preços muito bons também. E tenho ainda 10% de desconto para vocês utilizarem em qualquer marca, em qualquer compra que façam lá. Ok? É só porem o código que eu vou deixar aqui na caixinha de descrição do vídeo e dar-vos 10% de desconto. E eles têm perfumes com preços muito bons, como digo. De qualquer marca, não só da Aramaine, que são perfumes na maioria, não é? Há uns mais caros, outros mais baratos, claro. Mas 20 e poucos euros conseguem um bom perfume com embalagens muito boas. Este aqui, o Urbaniste Privé, é um perfume que tem... é unissexo e que é assim um perfume especiado. É um perfume bastante interessante, diferente, que até dá para misturar com outros perfumes para fazer layering de perfumes, sabem? Porque dá aquele toque especiado aos perfumes. Muito bom. Gosto bastante e, como digo, faço muito isso com este perfume. Por acaso, destas vezes utilizo ele sozinho, mas gosto bastante dele também para fazer layering de perfumes. Portanto, fica muito bem misturado, por exemplo, com perfumes mais baumilhados, para dar um toque especiado. A um perfume que vocês achem que lhes falta alguns perfumes, às vezes que nós dizemos, ah, se tivesse um bocadinho mais de especiaria ou se tivesse um bocadinho mais disto daquilo, não é? E este faz esse contraste, às vezes num perfume mais doce, por exemplo, uma coisa assim do género. E, por fim, para terminarmos, utilizei o Cabotin Rosalie da Grês. Muito bom também. É um perfume floral. É um perfume também que conseguem, assim, é um preço muito em conta. Eu comprei o meu na Primor, a 10 euros, os 100 mililitros. Portanto, muito bom. É um perfume que tem uma fixação na projeção, vamos dizer, moderada. Não é um perfume de projeto muito, muito. Mas a fixação é também moderada, mas é um perfume bastante interessante. Então, para o preço, uma relação de qualidade, preço, assim, fantástica. Se gostam de perfumes como, por exemplo, eu diria que ele é assim, um toque, ele tem um toque orientalzinho. Uma mistura, assim, entre o Lindestand de Guerlain e o Cinéma da Infoção Lorraine. Sabem, assim, é este género de cheiro. Para terem só uma ideia, eu vou ver se, eu acho que não tem review dele no canal. Eu, proximamente, falo-vos um bocadinho das notas deste perfume aqui da Grês, o Cabotin Rosalie. Ok? Eu acho que os fresquinhos estão tão bonitos. Portanto, gosto de os ter também, assim, como digo, são muito em conta. E pronto, foram estes, então, os cheirinhos da semana. Espero que tenham gostado. Tenham um excelente domingo. Aproveitem, aqui o domingo, eu vou aproveitar para fazer umas arrumações em casa, que estou a precisar de fazer umas arrumações, mas depois também querem ver séries, quero pôr séries. Tenho muitos episódios traçados aí de várias séries. Quero pôr em ordem, portanto, assim, talvez um filmezinho também, não sei. Vamos ver. Mas é assim o programa para hoje. Portanto, calminho. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido e nos encontramos amanhã. Beijinhos!